Oi minha gente, nós somos o grupo Só Pra Contrariar E também estamos aqui no programa da nossa queridíssima e lindíssima Fernandinha Um beijo pra vocês Estamos de volta, www.fernandapassos.com.br Você entra no site, acessa qualquer rede social que você quiser E acompanha a nossa semana, inclusive Essa matéria que a gente está gravando, que eu tenho a honra de estar fazendo esse especial de Natal Com o meu amado Pericles Vai estar no Youtube, com tantas outras matérias tão legais que a gente faz o ano inteiro Voltando, eu quero falar do seu trabalho atual Que eu dei tanta risada Chorei de rir hoje Com uma crítica Que fizeram da sua música Não, porque falaram Que há 20 anos atrás Há 30 anos atrás Era moda fazer música machista Né? E que você tinha feito uma música machista Né? Você sabe qual que é que eu estou falando E que achava que não era certo Você falar que a mulher tinha que lavar a louça E passar roupa Porque o Pericles não aprendia a lavar a roupa E passar roupa Gente, pelo amor de Deus Fala que a cada uma que a gente escuta nessa vida Ela tem que cuidar dele, ele tem que cuidar dela Ele cuida dela Ô mulher, cuida de mim também Exatamente Canta um trechinho Faz uma capela pra nós Se eu largar o freio Se eu largar o freio Se eu largar o freio Baracundê 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 Eu Ficou demais Ficou demais esse vocal Ficou demais essa capela no começo Ficou muito original, muito moderno Eu adorei essa música Olha, eu fiquei feliz em saber que você gostou Essa música é do Carlos Caetano Do Marquinho Índio E do Claudemir São compositores que já deram sucesso pra muita gente E eles me presentearam com essa música E eu gravei exatamente como eles mandaram A ideia da música, da capela no começo É exatamente como eles mandaram E pras pessoas que acham que essa música é machista Eu digo Pras pessoas machistas que acham que é são É, eu acho que Tem gente Ponto do defeito daquilo que você tem em você, né Isso que eu achei engraçado É, exatamente Então você, machista enrustido Que não quer admitir Que essa música é pra você Para com Deus Né Pense que é uma música pra gente se divertir Música tem essa função E quem não deve não tem, minha noia É uma delícia, eu adorei Meu Papai Noel Predileto Porque você tá lindo Obrigado Esse ano nós gravamos um disco de Natal Nós, alguns amigos, reunimos na Inova Show Então é um disco onde tem eu Tem o Lucas Morato, meu filho O Tiaguinho O Dan Tem o Sambor e o Jeito Moleque Nós nos juntamos E gravamos um disco chamado Inova Ho 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 São músicas de Natal E a importância desse disco é muito grande Então é uma música chamada Criança da Favela Onde eu gravo Onde eu gravei E a letra é muito importante Faz a gente repetir Não só no Natal Mas como no ano todo Então Vocês vão gostar Roda Música E depois dessa letra maravilhosa Vocês vão ver no final do programa A mensagem Que vocês gravaram Todos os artistas da Inova Show A gente vai fechar o programa com essa mensagem E a gente vai entrar no assunto de garra, determinação e coragem Porque na sua idade Que já não é 18, nem 19, nem 20 Você resolveu assumir uma carreira solo Onde você nessa carreira carregou muitos amigos Que estavam Você acha que Exalta Samba se desfez? Não é bem assim Estão todos juntos Mas agora o Péricles com essas costas pequenas que ele tem Ele pegou e falou assim Vem aqui todo mundo Que eu vou assumir a minha marca O meu nome Porque realmente o seu nome é a força E sempre foi a força da Exalta Samba Eu agradeço pelo olhar Eu nunca pensei nisso Vou ser bem sincero Mas, por exemplo, o Theo e o Brilhantino Eles estão cuidando Cada um das suas coisas Coisas que eles sempre quiseram E eu trouxe o Pinha comigo E trouxe o Isaías Que era... No Exalta Samba Ele foi líder Na direção musical Durante quase 15 anos Deu tudo muito certo Foi muito legal Mas o Exalta Conquistou tudo o que tinha que conquistar E agora é uma outra etapa Onde eu quero Com o meu nome E a minha marca Conquistar Todas as coisas tão legais Que o Exalta Samba conquistou Existiu alguma dificuldade? E como você superou? Olha, a dificuldade primeiro É quando você vê algo novo Para muitos a novidade não é bem digerida E eu acredito que a gente Todo dia está vivendo algo novo Então, já há quase dois anos Que a gente está vivendo essa carreira solo Já estou lançando o segundo trabalho Está dando tudo muito certo E eu quero construir uma carreira Para que, num futuro A gente possa até pensar Na volta do Exalta Ainda não é a hora Não tem como ser agora Porque não deu tempo de construir nada E como a gente fez sempre tudo Muito no tempo certo Agora também é a hora De a gente pensar dessa forma Mas a volta do Exalta Ou não Para nós Vai dar na mesma Porque o Exalta Sempre foi você Então Exalta Samba Ou Pericles É a mesma música É o mesmo som Se vocês quiserem voltar Se vocês quiserem voltar Estejam à vontade Porque quem não pode desaparecer É você Então pronto Então concordamos Muito bem A gente vai fechando agora Eu com o meu Papai Noel preferido Isso Eu estava conversando com o Guilherme Da dupla Guilherme e Santiago E ele falou que tem pessoas Que eram uma delícia abraçar Aí ele citou o César Menotti Que é tudo lá da área dele Do sertanejo Eu falei Gente É que vocês nunca abraçaram O Pericles Ele falou Pericles Eu vou abraçar Já veio te abraçar Se um dia você encontrar com ele E ele for te agarrar Foi por causa dessa Pô Já vou me preparar então Já vou me preparar Guilherme Eu te espero A hora que você quiser Bom gente Os Arcos da Lapa É o trabalho O novo trabalho do Pericles A gente Hoje é sábado O Natal é na quarta-feira Você já pode sair Porque ainda dá tempo De você dar de presente De Natal Na sua família O CD Os Arcos da Lapa O que as pessoas Podem encontrar nesse CD? Bom Vão encontrar Participações Do Xande De Pinares Do Revelação Da Ana Clara Do Mumuzinho E do Sam Do Grupo Sambô Fora grandes amigos No making of Aquela galera curtindo É um DVD E um CD Para você Como dizem A galera já disse E já elegeu É o DVD do churrasco É um DVD Para a gente Se emocionar Para cantar Botar na palma da mão Relembrar coisas muito legais E uma homenagem Que eu faço Não só ao Rio de Janeiro Que me acolhe Sempre muito bem E aos grandes nomes Do samba Que chegaram antes da gente E abriram as portas Para que a gente pudesse chegar Como também Para os meus contemporâneos Dos anos 90 Eu presto uma homenagem Ao Soweto Ao Catinguelê Ao Arte Popular São Pichote Só por esse preconceito Jovelino Então todos eles Merecem o nosso carinho E nosso respeito Isso aí Então presente de Natal Nos Arcos da Lapa Do Pericles Eu mega indico Eu quero desejar Para vocês Um Feliz Natal Quero que vocês Por favor Lembrem de Fazer uma caridade Qualquer que seja Hoje até quarta-feira Já fez Não tem problema Faz outra Porque é nesse giro Que a gente vai fazer Um mundo melhor E a gente se vê Antes do ano novo Que o Natal Seja em família Que você abrace Quem você ama E que se você não conseguir dizer Você manda um bilhete Você manda uma carta Você escreve Mas fale para as pessoas O sentimento que você tem por elas E aí galera Eu sou o Luan Santana E eu também estou aqui Com a linda da Fernanda Passos Muita luz Prosperidade Renovação Positiva Para vocês todos Em 2014 Obrigado Saúde Felicidades Família Beijão Obrigado Feliz Natal Feliz Ano Novo Que o espírito verdadeiro do Natal Que é Jesus Cristo Esteja com cada um de vocês Que o capitalismo Diminui o amor Cresça Um Natal de paz Felicidade De harmonia Família Fartura E principalmente Fartura de amor Para todos Quero desejar para você Um Natal repleto De prosperidade Que você possa Curtir com a sua família Com seus amigos A noite em que Jesus nasceu Pense tudo de bom Na sua vida Feliz Natal Feliz Ano Novo Para todo mundo 2014 Com muita saúde E muito sucesso Para vocês aí A gente está aqui Para desejar a todos vocês Um Feliz Natal Um ótimo Ano Novo Com muita fé Junta alegria Prosperidade Muita saúde Paz Harmonia Enfim Felicidade total É o que eu desejo para vocês O que eu desejo para mim Desejo em dobro Para todo mundo Estamos aqui Desejando Para todos vocês Terem espectadores Um Feliz Natal Um Natal cheio de paz De alegria De felicidade De família Tudo Tudo de muito bom Para todos vocês Um beijo do grupo Só para contrariar Tamo junto O Natal Não é só agora Nessa época Que a gente pode Muito bem Celebrar o Natal Qualquer dia do ano Fazendo uma caridade Dando um abraço Mandando uma mensagem Lembrando Sendo lembrado O Natal É para isso aí O Natal Como a música Que a gente faz É para unir as pessoas Então Una-se com alguém Que esteja precisando Muito de um abraço Nesse momento É que eu te desejo Paz Prosperidade Saúde Um 2014 Com muita alegria Porque nós teremos A Copa do Mundo No Brasil Mas também Com muita consciência Porque em 2014 A gente vai ter Nas mãos A chance de Mais uma vez Mudar a história E mudar para melhor Fechamos Com o vídeo dele Vocês não percam Está demais Gente Vem cá A gente ama muito Muito, muito, muito Vocês E a gente quer Vocês sempre perto Sempre pertinho Por favor Viu? Beijo Feliz Natal Feliz 2014 Obrigado, meu amor Já faz tempo Que eu pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza Já morreu Ou então Felicidade É brinquedo Que não É brinquedo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri